Oi gente, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos no escurinho, no escurinho, é bom. Ó, parei aqui no Posto Amazônia hoje, esperando a minha carga amanhã, aí encontrei o Tom, aqui, estou com o Tom, nós vamos ali comer, jantar, ele estava ali dando uma ajuda para mim no canal, e aí eu vou carregar amanhã, estou vendo uma carga ali para amanhã, dia 10, aí estou aqui no posto com ele, vamos ficar aqui, vamos ali bater o rango, aí depois vamos conversar um pouquinho ali, ele vai me explicar mais umas coisas, e amanhã a gente vai dar um jeito de carregar, vou carregar para o lado do Sorriso, está tudo certo para ir para o Sorriso, vamos ver se amanhã não muda, né? Aí ele foi ali buscar o vale da janta, vou esperar ele voltar, o 63, olha, o 63 está, olha lá, é só caminhão que vai, só caminhão que vem, pegou? Qual que é a placa do seu? Olha o vale, olha o vale da boia, olha aí gente quem está aqui, vamos para o Rio para cá, Tom? Para o outro lado, aí, olha aí quem está aí, nossa, mas fiquei nanica, hein? É, ganhamos o valinho para ir jantarmos, Bora ali, mas vai ali jantar um pouquinho e já a gente volta. Na conta da Amazônia, isso, da Amazônia, Posta Amazônia, fala que é do Nene desse, Será que pode, será que pode? Fala que vai comer na conta dele, falou aqui no Posta Amazônica, na conta dele, já é vale na hora, Mas vai lá já a gente que volta, viu? Olha lá, está vendo a bolinha? Está vendo a bolinha? É uma parede, o jogo, mas volta para mim. O meu, olha lá, Está fosco, está vendo? Não. Sim, olha aí, fosco, está vendo? Ah, está. Está aquela fomba aqui de outra câmera? Não, aí a câmera quebrou, aí estragou as câmeras. Estamos fazendo um teste do telefone aqui. Eu também entendo isso. Aham, mas esse aqui cai, não cai no chão, não, assim, para quebrar, não. É aqui a película dele, olha. Mas é tombo assim, que cai da cama no chão, entendeu? Do caminhão, não? Não pode. Então, esse aqui não levou a tombo ainda, não. Agora, esse aqui já caldeu o velaço, e não fez nada. Por isso que eu peguei aqui no chão, porque ele é mais resistente, porque eu peguei aqui. Hum, olha o meu hoje. Olha o do tom. Está só atlanta já. Isso que você já arrumou, né? Isso, é prazer. Está cupinho de telefone, viu? Meu Deus. Gente, eu comi dois bifes, estou com o meu quarto. Dois também. Comi dois bifes, numa vazia de alface, e tomei dois copos de cerveja, e eu estou lesa, viu? Já está ficando bom? Estou lesa, já está na hora de caçar o rumo do berço. Vou fechar aqui, começa a procurar aquele bifoço lá, porque eu vou dormindo, vamos conseguir ver. É. Tchau. Oi, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Estamos aqui ainda no posto Amazonas. Perdi uma feira. Perdi uma feira hoje. Mas também ainda não tem carga, né? Então, também aqui é assim. Acordei tarde pra burro hoje. Aí eu olhei pra do lado aqui, ó. Tem ninguém mais, ó. Tem ninguém. Nem desse lado, nem do outro lado. Lá é a BR, ó. Tem ninguém mais. Ninguém, ninguém. Tonzinho já vazou o carregamento dele. Sabiá está por ali. O gerente aqui do posto falou que o Sabiá está ali. Então, vamos dar uma volta por ali. Sair, se ele estiver ali, não vai bater um papo com ele. Senão, nós vai descer pra frente aí que estamos negociando a carga ainda pra ver pra onde que eu vou. A princípio, era pra ir pro Pará. Eu estava toda doida pra ir, né? Nem avisei Keila, nem Wesley lá da Cachoeira da Serra. Não avisei Carcaça, Tortinho. Não avisei ninguém que eu ia, né? Porque se der errado, não fica na expectativa. E parece que deu o que errado. Não sei lá na frente, né? Como é que vai ser. E eu queria muito pro Pará. Mas também eu estava meio com medo. Aquele Pará está perigoso demais, demais, demais. Começou a safra. E o povo está correndo louco dentro da roupa. Ontem foi dois acidentes. Dois. Então, assim, todo dia está tendo acidente ali na 163. E com vítima. Então, assim, um causa o acidente. O outro se envolve. O outro se envolve também. Então, quem está certo acaba se envolvendo. E eu estava meio com medo de ir. Mas eu gosto do Pará. Eu gosto daquele lugar. E eu queria ir pra lá. Mas vamos ver. Vai carregar pro lado nortão pra cima ali. A gente vai ver se consegue uma carga pra lá. Se der, bem. Se não der, não era pra ser, né? Então, vamos ali achar. Ver se a gente... Vou fazer a volta. Porque aqui não dá pra sair, ó. Quer ver? Que não dá pra sair porque está cheio de caminhão lá. Então, nós vamos fazer a volta aqui. Vamos dar um ré. Fazer a volta aqui. E entrar por ali, ó. Na frente daquela F1000 azul ali. Tá bom? Bora lá, então. Agora eu quero ver como é que eu vou sair nessa 163. É, agora ficou Freud, viu? Que a fila tá grande pra passar nesse radar. Quer ver? Deixa eu mostrar. Eu consegui sair, gente. Gente, o rapaz ali segurou e eu consegui sair. Mas olha a fila. Isso que a gente não tá ainda no trevo, viu? No trevo ali no semáforo. Ó, essa fila vai tá lá no trevo do lagarto. Tudo pra passar no semáforo ali. Deus todo poderoso. Tô bonita a letra do rapaz ali. Será que era o caminhão da Pérola? Tá parecendo o caminhão que era da Pérola. Ou do caçamba ali na escanha. Aí a gente vamos ali. Vou ali trocar um estepe. Aí ver pra onde que a gente vai carregar. Menina. Ponte. Ai, a fila não tá só pra ir não. Dá pra voltar também, viu? E aí, a fila não tá só pra ir não. E aí, a fila não tá só pra ir não. Olha aí, que linda. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá agarrado o trem aqui e a pila tá grande, viu? Aqui nós estamos saindo de... Vê-dia. Vê-dia. Acabou, gente, a fila Vocês viram que a fila pra passar Quem tava indo Pra passar lá no No sinal Pra baixo da onde eu saí ali Tava grande Pois é, ela tá aqui, ó É a mesma fila Eu fui lá na borracharia Voltei E a fila tá ali ainda pra passar E é complicado Aí ela ligou Oi E aí Eu vi, eu vi você também Tá no caçambol, né É Eita trem É, Delsolândia Eu tô vazia Eu vou lá carregar Opa Fui a brasa mesmo Tô, porque eu tô O caminhão tá na garantia, né E agora vem essa garantia dele agora E daí nós vamos dar uma revisadinha dele ali Então eu tenho que esperar Esperar até dia 17 aqui Eu vou ficar por aqui dia 17 Vou pegar descendo pra Bahia Ah, eu amo pra Bahia lá Tá doido Bom demais trabalhar pra lá O clima é bom É, lá é tudo bom As pessoas são diferentes, né É tudo, lá é tudo bom Praia 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 Olha que dá um tempo Que ainda vai fazer o turismo Lá é bom pra trabalhar Lá eu ganho mais do que aqui, entendeu Eu ganho, o caminhão ganha Então É Ô, pequena Acertei, viu Agora eu acertei Eu já falei pro meu patrão Sai daqui Eu digo comprar meu caminhão Ou eles ouvem Que eles não quiserem mais eu aqui Porque da minha parte Eu não saio não Ah, já cheguei nela Já Já cheguei Fih, é o sinal Pra passar lá embaixo No sinal Não é só o sinal Essa fila tá aí faz erro Eu saí do posto Amazonas Fui lá do lado da cena Lá colocar um pneu step ali Voltei E a fila tá aí ainda É pra passar no sinal Não é nada mais É pra passar no sinal E ela Pois é Anda um pouquinho Para Anda um pouquinho Para Tá triste esse negócio aí Viu, você tá doido Já tinha que ter feito Há tempo Já um viaduto ali Pois é Esse trem tá uma vergonha Opa Nós não se fala Nós não tem telefone Comunicação, né Se não dá Nós ter encostado ali E trocadas digitais De novo Dá-se uns abraços apertados Pois é Você falou lá na live Que você fez Você ia pra Bahia Que você gostava de lá Não tem o que Numa panela elétrica Que você ganhou Eu sei, viu? Ah não, a panela elétrica Aí eu comprei Aí eu comprei Agora eu ganhei Um outro negócio Que eu ainda não mostrei Mas eu vou mostrar já já É que eu não abri Ela só comprei E eu não abri Um escrito ali Lá da Flórida Mandou um dinheiro Pra mim Comprar um negócio Pra mim Que é pra minha caixa De cozinha Eu comprei, sabe? Agora Aí eu vou mostrar Já já Lá que eu voltar pra casa Eu vou mostrar ela Bom, eu gostei Daquela chaleira Ela é a chaleira Viu? Aquela lá eu ganhei De uma amiga minha Androu do Paraguai Aquela chaleira Já tem uns 4 anos E ela tá lá É uma beleza Você põe ela cheia Ela é de 3 litros E pouco de água Você põe ela cheia Com um minuto Um minuto Não dá um minuto Olha uma mulher da Itália Passou cheia de bichinho Aqui também Vai tá atrás do C É Não dá um minuto Ela tá fervendo É rapidinho Pode ver Eu vou Eu acho que eu vou dar uma vida De Paraguai Mas final do ano aí Tá bom